E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Luana Miller, estou aqui para trabalhar com vocês o componente curricular de língua portuguesa pelo terceiro ano seguido nesse projeto maravilhoso da Secretaria Estadual de Educação, que é o Pré-ENEM. Eu estou muito feliz, muito contente e muito ansiosa com como as nossas aulas vão correr. Eu espero aqui poder fazer o melhor para atender vocês e preparar vocês para essa avaliação, esse processo que é o ENEM. A gente vai começar hoje uma caminhada de 41 aulas de língua portuguesa. A gente tem bastante tempo para ficar juntos e juntos, construir o conhecimento a partir daquilo que vocês já sabem, pensando em problematizações, pensando em questões, analisando algumas questões do ENEM. Vocês vão ver que na medida do possível eu sempre vou trazer questões de anos anteriores para a gente dar uma olhadinha, para a gente verificar como é que funciona a língua portuguesa nesse processo que é o ENEM. Eu espero que vocês acompanhem a gente durante toda essa caminhada e que ao final vocês tenham sucesso na avaliação. Hoje a gente começa se questionando, eu quero perguntar para vocês se é possível que a gente se comunique sem linguagem. Então a nossa aula de hoje tem como título, você consegue se comunicar sem a linguagem? Aproveito que está aparecendo aí na tela de vocês para dizer que aqui no cantinho vocês encontram as minhas redes sociais. Aqui vocês têm o meu Instagram e aqui embaixo vocês têm o meu e-mail, caso vocês queiram mandar alguma mensagem. Peço que vocês me sigam no Instagram, eu também vou ficar compartilhando por lá como é que a gente vai andar durante esse tempo, vou fazer todo o processo com vocês de bastidores aqui da TVE também e que vocês também por lá possam manter contato, tirar dúvidas e ter acesso para a gente poder conversar. E caso vocês queiram também, vocês podem me mandar mensagens através do e-mail do Educar. Então vocês têm aí duas vias de comunicação, espero que a gente possa conversar bastante durante essas 41 aulas. Vamos lá então para o nosso primeiro slide? Bom, se eu quero perguntar para vocês se é possível a gente se comunicar, se a gente consegue se comunicar sem linguagem, eu preciso primeiro entender a definição de comunicação e de linguagem. O que é comunicação e o que é linguagem? Para eu entender se é possível um processo como a comunicação funcionar sem uma ferramenta como a linguagem, eu preciso entender o conceito das duas coisas. O que é comunicação e o que é linguagem? Então eu trouxe aqui uma primeira imagem ilustrativa que vocês conseguem ver para a gente já ir pensando como é que essas coisas se organizam. A gente tem aqui dois blocos, duas duplas de pessoas com balõezinhos aqui no meio que representam exatamente esse ato da comunicação. E dentro dessas pessoas, talvez a imagem esteja meio distante, se a TV conseguir focar aqui para mim, a gente tem diversas imagens menores, como redes sociais, símbolos de saúde, ferramentas. Então a gente tem vários símbolos menores representando coisas aqui do nosso dia a dia. Então aqui já é um, como é que eu vou dizer, é um problema para vocês pensarem, um questionamento de quais são esses elementos que vão formar o que a gente chama de processo comunicativo. Então o que faz a gente se comunicar? Como é que a gente se comunica enquanto seres humanos? Que elementos a gente precisa ter para que a comunicação de fato funcione? E daí eu trouxe para vocês uma primeira noção do significado de comunicação através de um dicionário online. Já deixo para vocês a dica desse dicionário, tá gente? Já começa a nossa primeira aula com uma dica importante. é dicio.com.br. É, para mim, um dos melhores dicionários online que a gente tem, porque ele traz todos os significados e mais adiante ele traz também exemplos de uso, divisão silábica, ele é um dicionário muito completo. Então aqui a gente tem que comunicação é um substantivo feminino, se vocês não lembram definição de substantivo, pode acalmar que a gente vai chegar nessa definição daqui a algumas aulas. Então é um substantivo feminino que vai indicar uma ação ou efeito de comunicar, de transmitir ou de receber ideias, um conhecimento ou mensagens buscando compartilhar informações. Tem vários outros significados, mas eu vou ficar com vocês nesse primeiro. Vamos relê-lo com calma. É uma ação ou efeito de comunicar. Até aí não nos diz muita coisa. Comunicação é o efeito de comunicar ou ação de comunicar. Ok, mas o que é isso? De transmitir ou de receber ideias, conhecimento, mensagens, buscando compartilhar informações. Então aqui a gente tem dois verbos que são muito importantes. Primeiro, transmitir e receber. Então aqui essa primeira dupla, transmitir e receber ideias. Então qual é o primeiro passo para a gente entender o que é comunicação? A comunicação é o ato de transmissão e de recebimento de ideias. Então a gente tem esse ato de compartilhamento de ideias, de conhecimento e de mensagens. E ali o nosso segundo verbo que é importante é buscando compartilhar informações. Então a comunicação vai ser aquilo que vai transmitir uma mensagem para que essa mensagem seja compartilhada entre, no mínimo, duas pessoas. Dois comunicantes. E daí eu trouxe para vocês aqui os elementos da comunicação. É quase, eu vou usar a imagem que está aqui na figura, né? Aqui a gente tem um... Aqui no sul a gente chama de X, né? Aqui no cantinho a gente tem um X. É quase como se eu estivesse dando para vocês uma receita de bolo. Uma receita de X. Quais os ingredientes que a gente usa quando a gente vai montar um sanduíche? Ah, eu uso pão, eu uso a carne, para quem come carne, no meu caso eu não como. Uso ali uma salada, né? O que eu vou colocar dentro desse sanduíche para poder chamar esse sanduíche de X? Ou que ingredientes eu vou colocar dentro de um bolo para poder chamar aquilo de um bolo? O que diferencia um bolo de um brownie, de um cookie? Como é que a gente faz? Aqui eu trago para vocês quase que como uma receita de bolo. Os elementos da comunicação. Eu vou dizer para vocês, tudo o que a gente usa e como é que isso vai transformar a nossa receita final em um processo comunicativo. Então, primeiro, para que haja comunicação, eu tenho aqui, vocês podem ver na imagem, né? Duas pessoas, tá? Duas pessoas. E elas estão falando sobre comida, tá? E aqui no meio a gente tem um balãozinho que diz, né? Lá tem comida muito boa, tá? Essa daqui no meio, esse balãozinho, a gente chama de mensagem. Então, o primeiro elemento da comunicação, para que haja comunicação, é preciso que haja uma mensagem. O que é isso? É aquilo que eu estou comunicando. É a ideia que eu estou trazendo. Essa ideia eu chamo de mensagem, tá? Esse conhecimento compartilhado, eu chamo de mensagem. Esse é o nosso primeiro elemento da comunicação. Sobre a nossa mensagem, a nossa mensagem, ela sempre tem um assunto ou um referente. O que é isso? É sobre o que eu estou falando. Se eu estou comunicando uma ideia, eu preciso dizer sobre o que se refere essa ideia. Ou a quem se refere essa ideia. Esse o que ou a quem, o assunto, a gente chama de referente. Então, o nosso segundo elemento ali, além da mensagem, é o nosso referente, ou o que a gente pode chamar também de assunto. Além disso, para que haja comunicação, eu preciso de, ao menos, dois elementos. Um que eu vou chamar de enunciador ou emissor. E um segundo que eu vou chamar de enunciatário ou receptor. Alguns teóricos chamam também de locutor e interlocutor. São nomes para a gente chamar essas duas pessoas. Quero lembrar vocês que o enunciador é aquele que transmite a mensagem. E o receptor, como o próprio nome diz, é aquele que recebe a mensagem. Agora, bom, professora, são sempre duas pessoas? É sempre um fulaninho falando com o outro fulaninho. Tem ali João e Ana conversando. É sempre João falando com Ana? É um e outro? Não. Eu não sei se vocês conversam sozinhos. Eu, às vezes, em casa, como eu moro sozinha, eu falo, às vezes, comigo mesma, que eu tenho que fazer tal coisa, organizando a minha agenda. Quando eu converso comigo mesma, há ali uma comunicação. Eu estou transmitindo uma mensagem e ela se refere a mim. Ou também, por exemplo, vocês vão ler um jornal. Assistir um vídeo no YouTube. Eu assisto muito vídeo no YouTube. Vocês têm ali uma pessoa que está falando para várias outras pessoas. A maioria que ela nem conhece, que ela nunca viu, que ela nem vai saber que assistiu aquele vídeo. Então, eu tenho um enunciador que se refere a um conjunto de receptores. Um locutor que vai se referir a um conjunto de interlocutores. Então, as pessoas ali não são necessariamente um e outro. A gente pode ter um para ninguém. Se vocês escrevem um diário, por exemplo, a gente espera que um diário não seja lido por nenhuma outra pessoa, a não ser que vocês deem um consentimento. Mas ele é uma escrita para si próprio. Então, pode ser uma pessoa enunciando para si próprio, pode ser uma pessoa enunciando para várias outras, ou uma pessoa enunciando para outra pessoa. De qualquer maneira, a gente vai ter como elementos necessários, pelo menos um enunciador e um receptor. E também a gente tem o que a gente vai chamar de canal ou meio. O que é isso? Por onde essa mensagem é transmitida? Como essa mensagem é transmitida? Aqui, nesse caso, a gente está falando de um diálogo. De duas pessoas que estão frente a frente fisicamente. Então, eu posso dizer que o canal de emissão é a fala e o canal de recepção é a audição. Agora, no caso, por exemplo, vou dar o caso aqui das nossas meninas de Libras, que vocês estão vendo aqui no cantinho da tela. O caso de emissão de Libras são os sinais, porque a língua brasileira dê sinais. O canal de emissão são os sinais. E o canal de recepção, no caso de uma pessoa surda, não vai mais ser o ouvido, como aqui no caso dessa imagem, vai ser a visão. É através da visão, é através dos olhos que essa pessoa vai receber, então, essa mensagem. E, por fim, a gente tem o nosso código. O que é o nosso código? É o que eu uso para transmitir essa mensagem. Então, aqui, nesse caso, eu estou usando a língua portuguesa, porque a gente tem aqui em cima uma fala que se usa da língua portuguesa. Então, só revisando rapidinho, referente sobre o que eu falo, a mensagem, o que eu falo, o que eu comunico, o canal, como eu comunico e como eu recebo, enunciador e receptor, são as pessoas envolvidas, e o código é como, que elemento, que instrumento eu vou usar para comunicar. É assim que funciona a comunicação em língua portuguesa. E daí eu pergunto para vocês, a internet que a gente usa hoje, eu não sei se vocês usam, eu uso muito, eu sou uma pessoa que eu sou muito conectada em redes sociais, eu assisto muita coisa, então, eu estou sempre na internet. A internet que veio aí, dizem, para modificar as nossas vidas, ela modificou também a linguagem que a gente usa? É possível dizer que a gente se comunica, que a nossa linguagem, ela está diferente hoje, porque a gente tem acesso a esse meio de compartilhamento de informações que é a internet? E eu trouxe aqui duas imagens para vocês. Nessa primeira imagem, a gente tem uma pessoa envolta, por várias abreviações que a gente usa bastante na internet. E não pensem que eu sou professora de português, que eu não escrevo abreviado muitas vezes. Está aqui o pessoal do estúdio, que recebe as minhas mensagens e vê. A gente usa o hoje aqui, por exemplo, o beijo, Então, a gente tem vários exemplos de palavras que a gente usa, que a gente, entre aspas, modificou a língua portuguesa, para se adequar a essa rapidez, a essa agilidade que a internet nos pede. E isso tudo veio em virtude, daí a nossa segunda imagem, das redes sociais. As redes sociais, elas vieram para mudar definitivamente o nosso meio e o nosso modo de comunicação. Porque a gente tem, por exemplo, o Twitter. O Twitter, quando ele começou, ele tinha só 140 caracteres. Agora, se eu não me engano, ele tem o dobro. Mas vocês imaginam que a gente precisou adequar o modo como a gente escrevia para caber a mensagem que a gente queria comunicar em 140 caracteres. Então, como é que eu vou fazer isso? Bom, abreviando as minhas palavras. Se eu preciso reduzir, se eu preciso falar de maneira mais condensada, eu preciso que as minhas palavras sejam menores. E por isso eu preciso reduzir as minhas palavras. Então, aqui a gente tem uma primeira prova de que a internet modificou a maneira como a gente enxerga a nossa linguagem. a maneira como a gente se comunica. E daí eu pergunto para vocês. Bom, se a linguagem mudou de maneira tão rápida, se a maneira como a gente se comunica fez assim por causa da internet, se a gente for pensar, a internet é uma ferramenta, um instrumento relativamente recente na história do mundo. Se a gente pensar em, sei lá, quantos milhões de anos tem o mundo, quantos milhões de anos existem os seres vivos, há quantos milhões de anos a gente tem registros históricos, a internet, de fato, ela existe há muito pouco tempo. Inclusive, eu estava assistindo um vídeo falando sobre a evolução da internet que lá em 1996 ou 7, não tenho certeza do ano, se dizia que a internet ia ser um advento rápido, que ela viria, faria sucesso e morreria depois, como tantas outras invenções que vieram e foram embora. E a gente vê que, de fato, a internet está aí até hoje. Se a gente for pensar assim, a gente tem que pensar que o conhecimento foi evoluindo à medida que o homem vai evoluindo. Sobre a evolução humana, eu não vou conversar com vocês, porque isso é coisa lá para a biologia. A biologia vai falar com vocês como é que funciona esse processo de evolução humana. Mas eu vou dizer para vocês que à medida que o homem vai evoluindo, a gente vai tendo também a evolução desse conhecimento. A gente vai adquirindo mais conhecimento, a gente vai aprendendo mais sobre o mundo e a gente vai aprendendo também formas de registrar esse conhecimento. Porque antigamente, tudo se dava através da divulgação oral. Toda divulgação de conhecimento se dava via oral. O que quer dizer isso? Eu sabia uma coisa, eu falava para o meu filho, passava esse conhecimento para o meu neto e assim por diante. Mas os seres humanos, no auge da sua esperteza, chegaram à conclusão de que eles precisavam manter registros que fossem mais fortes do que só oralidade. E a gente tem os primeiros registros que não eram escrita, mas eram desenhos. Os primeiros desenhos, as nossas pinturas rupestres, são talvez a nossa primeira expressão de linguagem registrada. Então, o que a gente pode catalogar, por assim dizer. Porque aqui, nesses desenhos, eles transmitiam mensagens. Por exemplo, aqui eu tenho, a câmera está chegando, um animal maior com um animal menor. Então, provavelmente, aqui, ele está falando sobre um animal que teve um filhote. E aqui, nessa outra imagem, a gente pode ver um animal cercado por várias pessoas. Então, provavelmente, eles estão falando de uma situação de caça. Então, aqui a gente tem esses primeiros registros. E daí, eu quero também trazer para vocês a questão da arte. A gente pode dizer que a arte, como a gente conhece hoje, ela pode nos ajudar a entender esse processo de linguagem? E daí, eu vou questionar para vocês. As cores, elas significam alguma coisa? Pensa num jogo de futebol. Eu gosto muito de futebol. Vocês vão ver isso ao longo do tempo. Se eu visto uma camiseta vermelha aqui no Rio Grande do Sul, significa que eu torço para o internacional? Num jogo de futebol, eu não precisava nem ter o símbolo no peito. Eu estou vestidinha de vermelho. Todo mundo sabe o time para o qual eu torço aqui no Rio Grande do Sul. Porque a cor aqui no futebol tem um significado. Assim como as cores têm significados em outros contextos. Então, por exemplo, o verde. O vermelho sempre foi uma cor ligada à paixão ou à guerra. O azul e o verde são cores mais calmas. Eles nos trazem sensação de calma. O vermelho associado ao amarelo é muito usado por fast foods. Por quê? Porque eles são cores que nos dão fome ou nos dão vontade de comer. Porque o vermelho nos lembra proteína e o amarelo nos lembra o carboidrato. O preto no Brasil, no Brasil não, em vários países, é significado de luto. Muito embora na China, se eu não me engano, ou no Japão, mas eu acho que é na China, ele seja significado de luto. Não o preto, mas sim o branco. Então, as cores vão produzir significado. Assim como a gente pode dizer que os sons vão também produzir significados. Quando a gente escuta uma melodia, e aqui eu não estou falando da música em si, como a gente pensa logo com uma letra. Eu estou falando só do componente melódico. Eu estou falando só do som. Quando eu escuto um som, eu posso dizer se aquele som me traz uma sensação de calma, de euforia, de tristeza. Então, o componente melódico transmite também para a gente significados. Assim como, por exemplo, o tom da nossa voz. Eu posso falar uma mesma frase com dois tons diferentes e ela ter significados completamente diferentes. Se eu olho, por exemplo, uma pintura e digo que bonito, hein? Olha o tom. Que bonito, hein? Agora, se eu vejo uma criança que fez uma arte bem grande e digo que bonito, hein? O tom que eu falo, o componente melódico da minha voz muda completamente o significado. Eu posso também falar que a dança, aqui eu botei a dança como um exemplo, mas eu estou falando de toda a questão gestual e física. física, o nosso comportamento físico, ele também vai transmitir mensagens. Bom, falamos da arte, né? Como a arte vai nos transportar para isso, mas eu pergunto para vocês, mas e o que é linguagem então, né? Depois de todo esse, falamos de tudo isso, falamos sobre comunicação, falamos sobre os elementos, mas o que vai ser linguagem? Para isso, eu trago para vocês um autor da teoria da linguística que se chama Emile Bonveniste e eu trouxe do livro Problemas de Linguística Geral 1 uma questão sobre abelhas. Professora, a senhora está maluca? A gente está falando de linguagem? Tu vem me falar de abelha? O que tem a ver abelha com isso? Vamos dar uma olhada. Ele percebeu que um zoologo, Carl von Frisch, descobriu que as abelhas têm um processo de comunicação peculiar. Ele descobriu que as abelhas, elas dançam. Olha que coisa linda, né? A dança das abelhas. Então, elas faziam diferentes movimentos para falar onde a comida estava com relação à colmeia e com relação ao sol. Então, a distância e a posição onde elas poderiam encontrar alimento com relação à colmeia e ao sol. E foi constatado, então, que cada movimento vai representar exatamente isso. Bom, a gente pode dizer que essa dança das abelhas ela é linguagem? Não. Por quê? Quatro coisas que nos mostram isso. Primeiro, ela não pede resposta. Lembra que eu mostrei duas pessoas conversando? Geralmente, a comunicação é algo que vai e volta. Ela nos pede uma resposta. Essa linguagem que eles chamam essa dança das abelhas, ela é um comportamento. Não existe um interlocutor, não existe diálogo e ela não é reproduzível. Uma abelha não vai reproduzir a mesma coisa que a outra. Segundo termo, ela vai se referir a um dado específico em particular. É sempre sobre o alimento. Se a gente for pensar sobre a nossa linguagem, a gente pode produzir enunciados sobre diversas coisas, sobre infinitas coisas. Agora, no caso das abelhas, não. Elas falam sempre somente sobre o alimento. Terceiro, ela não pode ser decomposta. O que é isso? Isso a gente vai ver mais ao longo das nossas aulas. Mas a gente pode pegar a língua portuguesa e dividir em vários campos de estudo, em vários termos diferentes. Só assim, trazendo dois termos para vocês, a gente pode, por exemplo, falar em classes gramaticais e funções sintáticas. São duas maneiras diferentes de decompor a nossa língua. A linguagem das abelhas, não. É um círculo, um oito, na verdade, e é aquilo ali. Ela não vai ser decomposta. E, por fim, ela é executada através de danças, não vocal. E aqui eu volto a falar de Libras. Na época desses estudos, que são estudos não tão recentes, a questão do não vocal se pensava em comunicação só através da voz. E hoje a gente sabe que não é só a voz que comunica. Então, esse último ponto aqui, ele já é hoje refutado. porque a gente tem outros modos de comunicação que não são só vocais. Mas esses quatro elementos nos comprovariam que a dança das abelhas não é, de fato, uma linguagem. E daí eu chego para vocês, talvez, no nosso último ponto da aula. A gente vai falar sobre linguagem verbal e linguagem não verbal. Bom, se eu sei o que é linguagem, se eu definir agora que linguagem é aquilo que nos comunica, aquilo que transmite uma mensagem, é a capacidade que nós humanos temos de transmitir mensagens através da comunicação, eu preciso dar uma dica para vocês de cinema. Eu sou uma pessoa apaixonada por séries, por filmes e por livros. E eu não podia terminar essa nossa aula de hoje sem falar sobre este filme que eu acho, talvez, um dos melhores filmes para falar sobre comunicação e sobre linguagem. O filme se chama A Chegada. E nesse filme a gente tem A Chegada, bem redundante, mas é exatamente isso, A Chegada de extraterrestres à Terra. E esses extraterrestres, eles vão se comunicar com os humanos através da sua linguagem. Como é que é feita a nossa linguagem? Eu trouxe aqui nesse cantinho um exemplo do filme, retirado do filme, de como funciona a linguagem nossa. A gente se comunica ou através da fala, ou através da comunicação de fala, e também a gente pensa na comunicação através da escrita. Então, aqui, a personagem, ela está falando que eles são humanos através da escrita. Agora, esses extraterrestres que chegaram, eles se comunicam dessa mesma maneira? Não. Olha aqui no cantinho que maneira fantástica que eles têm de comunicação. Nós temos o que a gente chama de alfabeto. Eles, através destes que para nós são desenhos, eles transmitem mensagens. Mas cada um desses rabiscos transmite um determinado tipo de informação. Então, eu deixo para vocês, eu termino a nossa aula de hoje falando para vocês. Comunicação, retomando, comunicação é o ato de transmitir mensagens. E daí a gente volta para todos aqueles nossos elementos. Linguagem, a capacidade que a gente tem de transmitir enunciados. E deixando para vocês já de tarefa de casa. Olha que malvada, né? Já chegando dando tarefa. deixando a tarefa de casa se vocês quiserem essa indicação maravilhosa que é o filme A Chegada. Essa foi só a nossa primeira aula. A gente tem muita coisa aí pela frente. Eu espero que vocês estejam comigo nesse processo e eu vejo vocês na próxima. Partiu, passar? tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto